Ira do Cleiton, apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz. Drogaria Cristal, tradição e confiança. Você comprando medicamentos na Drogaria Cristal, você concorre a mil reais todos os meses. Vem falar com nosso amigo Cláudio, tomar um café, bater um papo. Drogaria Cristal, essa eu confio, essa eu indico. Fale com o Cláudio, da Drogaria Cristal. Alô, galerinha, muito bom dia a você que espera hoje aqui no podcast da Mira do Cleiton. Estaremos presente aí o nosso amigo delegado do município de Mirassol do Oeste, Gustavo Ataíde. Ele estará falando sobre as ocorrências, o trabalho sendo realizado aqui em Mirassol do Oeste, através da delegacia de Mirassol do Oeste, o trabalho também dos investigadores, da toda a sua delegacia, que vem fazendo um belíssimo trabalho na frente aí em Mirassol do Oeste. Desenvolando alguns homicídios, crimes que aconteceu. Então, ele estará aqui hoje. Olha só o recado que a gente gravou junto, já convidando a você. Hoje, a partir das 19 horas, teremos então aí o delegado. A doutora Ataíde estará presente falando sobre tudo e mais um pouco. Você é o nosso convidado. Não esqueça, às 19 horas, estaremos ao vivo, trazendo todas as informações sobre a delegacia municipal de Mirassol do Oeste e conhecendo mais um pouco do delegado que aqui nos faz a segurança na Polícia Judiciária Civil de Mirassol do Oeste. Delegacia de Polícia Civil de Mirassol do Oeste. Atenção, você que nos segue no podcast, nós estaremos aqui com o doutor, o delegado, doutor Ataíde Alexandre. Vai estar falando sobre o trabalho, sobre as investigações, os crimes, principalmente, que aconteceram e foram solucionados aqui pelo doutor e pela sua equipe de investigadores. A presença do delegado. Delegado, é um prazer receber o senhor lá, viu? Vai ser um prazer comparecer e estamos combinados aí nesse horário. Sei que tem sua pergunta também. Pode sim, a gente sempre vai estar lá. Pode fazer que a gente vai procurar esclarecer o máximo possível. Então, anote aí. Vamos bater um papo com o delegado do município de Mirassol do Oeste. Confirmado. Confirmado.